Se você é um cinéfilo, se você é amante de cinema, se você se apega a detalhes nas cenas, aqueles movimentos de câmera espetaculares, você vai adorar Birdman. Agora se você é um cinéfilo casual que vai para o cinema apenas para um entretenimento casual, vai assistir outro filme porque Birdman é para um público que gosta de cinema. No filme, Higgins, interpretado por Michael Kilton, era um astro conhecido mundialmente pelo filme de super-herói The Birdman. E cansado de sempre fazer o mesmo personagem, ele quer se reinventar e produz uma peça de teatro na Broadway, onde ele interpreta, dirige, produz. E o filme mostra os eventos que antecedem a estreia dessa peça e mostra de forma cômica e dramática os problemas que vão surgindo, como as brigas dos atores, produtores, o pouco dinheiro que existe na produção. Tem a filha, que é assistente dele, que é uma filha problemática. E como se não bastasse, ele é atormentado pela voz do personagem Birdman, o super-herói Birdman. E é como se fosse um delírio esquizofrênico, essas vozes, e ele parece que tem superpoderes na imaginação dele. E isso se mistura com a realidade, e você não sabe se aquilo é real, se aquilo é mentira, ou se ele está tendo um delírio mesmo. E somando a tudo isso, a gente tem uma câmera contínua. O filme não tem cortes, ele é apenas uma câmera acompanhando os personagens, e você tem aquela sensação de você estar fluindo como se fosse um espectro dentro do filme, testemunhando toda aquela loucura que vai acontecendo antes da estreia da peça. Como vocês observaram, não é um filme casual, não é um filme que estamos acostumados a ver. Eu diria que o filme é uma experiência. É uma experiência cinematográfica bem ambiciosa, muito bem elaborada, e eu me surpreendi muito com o filme. E é o papel perfeito para o Michael Keaton, porque há anos atrás ele interpretou o Batman, e até hoje ele é só conhecido pelo filme do Batman, entendeu? E é aquela história da vida imitando a arte. Esse é o tipo de filme que o Michael Keaton devia estar esperando a vida inteira, porque é a prova das suas capacidades dramáticas. Ele é um ótimo ator mesmo, esse filme prova isso, e nada mais justo é essa indicação Oscar de melhor ator que ele recebeu. E ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator, né? Não estou dizendo que o filme é para um público seletivo. Você pode assistir o filme, você pode se divertir com o filme, como é um divertir muito. O filme é bem legal, tem uma trama bem interessante. Eu tenho visto muitos comentários de pessoas que odiaram o filme, mas filme é gosto, né? Ou você gosta, ou você não gosta. Enfim, gostar ou não gostar do filme é uma coisa muito pessoal. E por favor, assistam esse filme no cinema, não baixem esse filme, não assistam em casa. Assistir numa boa sala de cinema, com um puta som, faz muita diferença. A imersão de você assistir no cinema é outra parada, entendeu? Não deixem de assistir no cinema, o filme estreou agora. Escolham uma boa sala de cinema. E é isso aí.